O uso de equipamentos e máquinas para aumentar a produtividade no campo deixou de ser exclusividade dos grandes empresários em Barra da Estiva Sete tratores com implementos agrícolas e 12 microtratores foram entregues pelo governo estadual para cooperativas, sindicatos e associações rurais da região Em visita à cidade, o governador Rui Costa ainda autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural a construir uma unidade de beneficiamento de morango na comunidade de São Domingos, na zona rural Barra da Estiva, a região é conhecida pela produção do café mas hoje surge uma nova produção tão boa na renda para o agricultor quanto o café, que é o morango e por isso nós estamos estimulando em toda a região que haja, eu diria, diversificação das culturas para que o agricultor possa se equilibrar, quando uma subir o preço ou com a outra descer o preço a renda dele se mantenha porque ele tem uma diversidade da produção dele e por isso nós estamos apoiando os agricultores aqui para beneficiar o morango inclusive tem uma embalagem que responda ao mercado consumidor exigente A partir de agora, os moradores de Barra da Estiva, município com cerca de 21 mil habitantes podem emitir documentos pessoais em um mesmo lugar Resultado de parceria com a prefeitura, o governo do estado implantou um ponto cidadão na cidade O cidadão pode encontrar os serviços de carteira de identidade, carteira de trabalho, CEPREV, antecedentes e CPF Acabei de levar quatro filhos meus para a cidadezinha para tirar o SG Eu mesmo ia tirar o meu também fora, sabendo que vem para aqui, vou deixar para tirar o meu aqui também Durante a visita também foram inaugurados uma praça e o estádio municipal que por meio da Sudesb recebeu gramado, sistema de irrigação e arquibancada o local preferido da meninada, apaixonada por futebol Por meio da Condé, o governo do estado ainda pavimentou os 800 metros da via principal do bairro Alto México e construiu calçadas nas duas margens Nilzete tem uma pequena mercearia no local e ficou satisfeita com o resultado Não tinha pista normal, não tinha nada, era chão batido não tinha movimento em nenhum bairro, era mal visto na verdade e agora com a pavimentação melhorou em torno de uns 60% Música Música Música